Já passamos da metade do outono e as árvores já nos dão um sinal de que o inverno vem chegando. Muitas árvores perdem suas folhas, deixando seus galhos à mostra. E esse movimento da natureza nos deu uma ideia para celebrarmos o dia da família, que é nesse dia 15 de maio. Que tal usar gravetos para fazer a sua família? Escolha quem são as pessoas queridas que você considera a sua família. Depois, colete gravetos, os galhos secos, linhas ou barbantes coloridos. Quem é você no porto é retrato de sua família? E por que seu rosto decorado na foto sequer desconfia das funções da sua mãe, que além de esposa é nora e tia? Quem é você na folha do galho da árvore sempre a crescer? Quando chega a crise da identidade roubada. A notar que a sua irmã, que a sobrinha e prima também é cunhada. Aprendi que toda a família é um enorme carrossel. E que cabe a cada um descobrir o seu papel. Mas ainda assim, tendo a sua posição. Espantado com seu pai, que é genro, que é sorro também é irmão. Espantado com seu pai, que é genro, que é sorro também é irmão. Espantado com seu pai, que é sorra também é irmão. Quem é você na folha do galho da árvore sempre a crescer? Quando chega a crise da identidade roubada. A notar que a sua irmã, que a sobrinha e prima também é cunhada. Aprendi que toda a família é um enorme carrossel. E que cabe a cada um descobrir o seu papel. Mas ainda assim, tendo a sua posição. Espantado com seu pai, que é genro, que é sorro também é irmão. Espantado com seu pai, que é genro, que é sorro também é irmão. Espantado com seu paqueagem, o que é sorro também é irmão Espantado com seu paqueagem, o que é sorro também é irmão Use uma boa dose de criatividade para fazer o cabelo, um chapéu ou mesmo um laço de fita E divirta-se Ah, e se puder, manda uma foto da sua família graveta para nós Espantado com seu paqueagem, o que é sorro também é irmão Espantado com seu paqueagem, o que é sorro também é irmão A CIDADE NO BRASIL